VIRTUAL NEWS, O PORTAL QUE TE CUIA Somigo Taranão apaguei o número do teu pelufão Eu não sei não, verdade um gajo, só pra ti Lembrar de tudo o que me fez seguir Nunca vi E estão sazinha no peito Vurcat' só comigo Se for continuar, a julgar Mas como sempre não vamos ligar Hoje vão levar um fac, eles inventam coisa mas a gente nasce Contrasta a minha postura, vê só o amor Contrasta a minha mente, traz no coração Hoje vão levar um fac, eles inventam coisa mas a gente nasce Contrasta a minha postura, vê só o amor Contrasta a minha mente, traz no coração Sei que o world continua a julgar Mas como sempre, nem vamos ligar Porque eu não gostei da forma de lidar com coisas Pocas amizades, ela detesta a fofoca Não é só das 14, ela editou 10 horas Quando sinto a qualidade, ela enxugla o cundinota A gente já nem liga o que eles dizem, não importa Nós escolhemos, não ouvimos qualquer boca Felicidade é tudo o que importa, a gente faz feliz Sei que este mundo continua a julgar E eles não entendem que a do lado é meu lugar E as tuas amigas querem o modo de me falar Só que vão levar um fac, eles inventam coisa mas a gente nasce E as tuas amigas querem o que eles inventam coisa mas a gente nasce Contrasta a minha postura, vê só o amor Contrasta a minha mente, traz no coração Sei que o world continua a julgar Mas como sempre, nem vamos ligar Não vamos ligar O portal que te cuia